Então, comecei a trançar aqui e ele vai ficando assim, e aí eu vou continuar a trançar até mais ou menos aqui pra poder pôr a primeira conta. No início parece que vai dar errado, mas aí vai fazendo, porque vai dar certo. E não aperta muito o nó pra ele ficar bem folgadinho assim, ficar certinho aqui na lateral, é bom ele ficar certinho. Obrigado.